Bem-vindos ao canal Tomochan e hoje eu vou mostrar como é que eu faço vatapá paraense aqui no Japão Eu vou usar 300 gramas de camarão sem a casca e 200 gramas de camarão com a casca Totalizando são 500 gramas de camarão Primeiramente eu lavei esses camarões que tem a casca Basta passar uma água corrente nelas para tirar possíveis sujeiras Pegue um camarão com a casca e comece descascando dessa parte de cima Você vai tirando a casca de cima para baixo Quando chegar bem no finalzinho perto do rabo é só puxar pelo rabo que ele sai bem facilmente E coloquei todas as cascas dentro de uma panela porque eu vou usar essas cascas depois Junte todos os camarões descascados numa tigela só e agora a gente vai limpar eles E eu vou passar uma faca pequena nessa parte de trás do camarão Na costa do camarão né Eu vou abrindo com muito cuidado para eu não me ferir Aí é só puxar a tripinha que ele sai fácil Pode puxar com um palito de dente ou então com a mão mesmo eu puxo com a mão E é bom você ter do lado uma tigela com um pouco de água para você ir colocando as tripinhas nessa água E limpar também a sua mão Vou lavar os camarões passando uma água corrente neles Escorra muito bem e agora nós vamos temperar eles Vou acrescentar uma colher de chá de sal E pimenta do reino a gosto Só isso tá gente? Sal e pimenta do reino Misturo bem Enquanto o camarão vai pegando gosto Eu vou guardar os camarões lá na geladeira E a gente vai para a próxima etapa Eu vou usar também cinco dentes de alho Uma cebola pequena inteira E coentro Pode ser salsinha verde ou então cebolinha verde Ou então você usa um pouquinho dos três juntos né Um pouquinho do coentro, da salsinha e da cebolinha verde Mas eu né como eu gosto muito 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 de coentro Eu vou usar só o coentro mesmo E aqui no Japão coentro se chama pakuchi Eu vou descascar a cebola Cortando primeiro as duas pontas E depois eu vou fazer um corte de leve Na lateral da cebola Assim eu vou conseguir descascar com facilidade E depois corte a cebola em pedaços grandes E coloque no liquidificador Eu vou descascar os alhos E essa base escura eu vou retirar E coloque os alhos também no liquidificador E para ajudar a bater Coloque um pouco de água Eu coloquei 100ml Comece batendo aos poucos Usando esse botão pulsar Aí depois você aperta nesse botão principal E coloque essa mistura de alho e cebola Numa panela E o coentro eu lavei muito bem Se tiver muito sujo Deixe de molho na água E essa pontinha perto da raiz A gente vai descartar Depois eu cortei o coentro ao meio Juntei tudo E agora eu vou picar E coloque também o coentro Nessa panela que tem o alho e a cebola E no liquidificador Que a gente bateu o alho e a cebola Sujo mesmo, tá? Não precisa lavar A gente vai acrescentar 8 colheres de sopa De farinha de trigo E a colherada eu pego E esse montinho que fica Eu uso a costa da faca Para retirar Tem que medir certinho Assim E vou bater no liquidificador Com 350ml de água Depois é bom Transferir essa mistura Para um recipiente E naquela panela Que tem as cascas Eu vou adicionar 250ml de água Vou ligar em fogo médio E quando levantar a fervura Eu vou abaixar o fogo E cozinhar por mais ou menos 3 minutos E a gente vai refogar Em fogo médio Essa mistura que tem O alho, o coentro E a cebola Vai refogar Até reduzir o líquido E a gente vai perceber Que reduziu Quando a gente passa Uma espátula no fundo E não vem aquela água Escorrendo Então agora É hora de abaixar o fogo Eu vou deixar em fogo baixo E vou acrescentar Os camarões temperados Vou colocar também Azeite de dendê Duas colheres de sopa De azeite de dendê Agora vou deixar em fogo médio E refogar E refogar os camarões Até eles mudarem de cor É bem rapidinho Não deixa muito tempo Porque senão eles ficam borrachudos E assim que mudarem de cor E ficarem rosados Eu vou abaixar o fogo E acrescentar E acrescentar aquela água Que eu cozinhei As cascas Usando uma peneira E adicione aquela mistura De água Mais farinha de trigo Só que antes de colocar É bom dar uma misturada Com uma colher Porque no fundo Pode ter farinha de trigo Coloque também Leite de coco Esse daí Vem em 400 ml E encontrei No Maxi Valo Mas coloque Apenas 200 ml Aumente Para fogo médio E cozinhe Até engrossar o caldo Não pare de mexer Porque se você parar Vai empelotar E é importante também Borbulhar Para eu ter a certeza De que a farinha de trigo E o leite de coco Cozinharam bem Caso o seu caldo Fique muito grosso E você quiser afinar Basta colocar Um pouquinho de água Agora se for o oposto Se ele ficar um caldo ralo Você pode desligar o fogo Aí você vai Colocar um pouquinho De farinha de trigo Num copo E um pouquinho de água Também Água fria E misture muito bem Até não ter mais Nenhum gruminho De farinha de trigo E depois é só Ligar em fogo médio E acrescentar Essa mistura Aí você vai misturando Até engrossar Ao seu gosto E é importante também Borbulhar Para você ter a certeza De que a farinha de trigo Cozinhou muito bem E para finalizar É só acertar o sal Ao seu gosto Misturar muito bem E já está pronto O nosso vatapá Pai d'égua Tchau 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 Ah e uma dica gente Não exagera muito Na farinha de trigo Porque depois que esfria E principalmente no dia seguinte O vatapá Fica bem grosso Tchau 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 Tchau